Hoje nós estamos aqui para lançar um projeto inovador, chamado Gabinetes de Fiscalização Especializado. Nós nos inspiramos em uma instituição que existe em países como Reino Unido, Austrália e Canadá, onde ela é chamada de Shadow Cabinet, que nós poderíamos traduzir aqui como Gabinetes Espelho. E o que nós vamos fazer é dividir a nossa expedição e uma série de parlamentares, cada um para fiscalizar o Ministério do Governo. Cada parlamentar vai fiscalizar o Ministério, tanto no que diz respeito a gastos e contratos públicos, como no que diz respeito a políticas públicas, a priorização dessas políticas, a eficiência, a efetividade, o bom desempenho da atuação governamental. Cada parlamentar vai poder ainda propor, sugerir políticas públicas alternativas e chamar a sociedade para uma necessária e importante participação da sociedade. Agora nós jamais podemos esquecer a razão de ser esse trabalho, que é colocar o cidadão no centro do trabalho do Parlamento Federal. Nesse momento, segurança jurídica é, vou chamar o nosso marco zero, a valorização cada vez mais do patrimônio que às vezes passa a ser percebido, que a nossa defesa é agropecuária e a nossa pesquisa é agropecuária. É importante ressaltar que todos nós aqui representamos uma população que anseia que o trabalho de fiscalização seja feito com muita minúcia, com muita precisão. Mas aqui é o único objetivo de encontrar soluções e alternativas para um governo que completa 100 dias e que, em muitos ministérios, o que a gente encontra são escândalos. Fiscalizar o Paulo Pimenta, o ministro que esteve na Venezuela parabenizando um socialista e aqui no Brasil o Marcelo esconde uma mansão, eu acho que tem muita coisa para a gente investigar, não só do ministro, mas da secretaria que ele coordena. Então eu quero deixar bem claro que vai ser um trabalho feito com muita transparência. Estamos num momento muito crucial de país, em que o cenário internacional muda drasticamente. Vemos um governo aí fazendo parceria com a China, de uma maneira não transparente. Ao mesmo tempo, esse mesmo governo entrega a nossa Amazônia para outro bloco de influência. Nós não temos uma âmbora fiscal, nós não temos um rumo ainda para a economia, nós estamos com uma insegurança jurídica e precisamos que o ministério tome esse rumo, tome suas normas e que a gente possa acompanhar isso muito de perto. Escala o presidente de uma ONG abortista para fazer palestra na ONU. Esse é o retrato do Brasil que a gente está vivendo hoje, mas que nós vamos fazer um enfrentamento com muita serenidade, mas mostrando a verdade que vai ser o que esse governo já demonstrou que vai querer esconder do povo brasileiro. Quando a gente se pergunta qual o principal desafio do Brasil para se tornar um país desenvolvido, há uma resposta única que pode preencher essa indagação de respeito à educação. A nossa intenção não é fazer uma oposição destrutiva, é fazer um realismo, um reconhecimento político da boa ou da má aplicação do recurso público e político em cada ministério. Uma coisa nos une nesse momento, que é independência. Aqui talvez seja a iniciativa mais importante da atual legislatura em relação a gente conseguir estabelecer um contraponto da discussão da política pública no país. A criança pisa no cocô para ir para a escola quando tem e quando tem, tem o resultado que o ex-ministro Mendonça Filho explicou. Por que o remédio vence? Por que o remédio é descartado? Por que as pessoas se matam para conseguir um medicamento na fila do SUS quando caixas e volumes, ou porque é medicamento vencido, ou porque foi mal acondicionado? Fiscalizar o orçamento do ministério, que é de quase 100 milhões de reais. Evitar retrocessos, principalmente nesse momento que a gente vê o desemprego crescendo. Já estou atuando para denunciar as principais barbaridades que estamos vendo sendo cometidas pelo governo Lula e pelo PT. Não surpreende porque no passado Lula já se aliou, e Dilma também, ao que há de pior na política internacional. Há ditadores. Em relação ao Ministério da Fazenda, eu chamo o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Boa tarde a todos. Bom, acho que no Ministério da Fazenda nós temos diversos desafios que já foram colocados pelo próprio ministro. Primeiro, colocar novamente o voto de qualidade do CARF, que é basicamente quando você tem uma dúvida de especialistas em tributação, hoje, ou pelo menos antes da medida provisória, o benefício era do contribuinte. Afinal de contas, ele está numa situação de desvantagem em relação à receita. O que o ministro quer é aumento indireto de tributação pela instituição desse voto, o que eu já me posiciono absolutamente contrariamente. Aumento indireto ou direto de tributação, quando a gente fala da tal da âncora fiscal. Primeiro, ela não foi apresentada porque a gente não tem texto. A gente tem 12 slides. Desses 12 slides, 10 são sobre colocar o pobre no orçamento. Um é para falar que a economia vai crescer durante os próximos 4 anos sem embasamento nenhum. E outro é para falar que vai ter aumento de imposto, que ele carinhosamente apenas chama de aumento de receita. Basicamente, ainda diz que precisa aumentar os impostos em 150 bilhões de reais. O que se traduz, já que a maior parte dos nossos tributos precisam ser repartidos entre estados e também os municípios, meio a meio com a União, no aumento de 300 bilhões de reais em tributos no nosso país, o que representa 1.500 reais por habitante no nosso país. Ou seja, é uma âncora fiscal que não se sustenta fantasiosa com base em números que nunca foram projetados por nenhum economista sério. Recentemente, nós tivemos um artigo na Folha de São Paulo, subscrito pelo professor Marcos Lisboa, pelo professor Marcos Mendes, dois dos maiores especialistas em políticas públicas de economia do nosso país. Marcos Lisboa foi, inclusive, membro do governo Lula. E que colocam da fantasia que é a projeção feita pelo ministro Haddad. E o pior, uma âncora fiscal que tem um piso de gasto. Isso eu nunca vi em nenhum lugar do mundo. 0,6% de aumento da despesa real, como um limite mínimo de gasto, não faz o menor sentido do ponto de vista de quem quer equilíbrio fiscal. Pra além disso, a projeção dele de superávit de 2024, pelo mercado, só é vista como atingível, como factível em 2030. Ou seja, é algo que não se sustenta, que cria um incentivo perverso, porque o aumento de gasto é baseado no aumento de arrecadação. O que isso incentiva? Medidas parafiscais. Usar bancos estatais, utilizar empresas estatais, pra artificialmente aumentar a receita, o que Hayek chamava de curar a ressaca com mais bebida, pra basicamente a gente poder aumentar os gastos no curto prazo e deixar a bomba pra quem assumiu o governo seguinte. Então, o nosso trabalho vai ser além de fiscalização, como o Deltamp já bem colocou, com notícias crimes no Ministério Público, com representações do Tribunal de Contas da União, com requerimento de informação, com requerimento de fiscalização na Comissão de Fiscalização e Controle, mas também de contraproposta em relação às políticas públicas que são elaboradas pelo governo. E mais uma vez eu repito, na principal política pública que o governo tinha, que era a âncora fiscal, a gente sequer tem um texto ainda. Obrigado. Pessoal, nós inauguramos hoje aqui um gabinete que foi idealizado pelo Deltan, mais uma iniciativa de todos nós aqui, eu vou ficar responsável por fiscalizar o Ministério da Fazenda. E Deltan, conta um pouco pra gente aí da inspiração, da criação desse gabinete, e da função, de como foi escolhido cada um pra cada setor. Legal, Kim, eu acredito muito em trabalho de equipe, você ter uma equipe especializada, pessoas capacitadas pra desempenhar o trabalho. E ao mesmo tempo que a gente vê uma descrença muito grande de 39% dos brasileiros que desacreditam no trabalho do parlamento, eu vejo parlamentares excepcionais, como Kim Kataguiri, meus filhos ficavam lá cantando a música de campanha dele, pessoas extraordinárias, capacitadas pra bem fiscalizar o poder executivo, lembrando que uma das duas funções centrais do poder legislativo, além de legislar, é exatamente fiscalizar, é melhorar as políticas públicas por meio da sua crítica ao que o governo faz, criticando as prioridades, criticando o desempenho do serviço, e ao mesmo tempo, então, que nós temos uma descrença no parlamento, e do outro lado a gente tem pessoas capacitadas. Por que essa função de fiscalização, a meu ver, não era tão bem desempenhada, ou não é tão bem desempenhada? Porque cada parlamentar tem que fiscalizar 37 ministérios, gente, isso é impossível, como é que você come um elefante? O melhor modo é você dividir entre várias pessoas, por partes, cada um fazer seu papel de modo especializado, conhecer profundamente, e o Kim foi a pessoa selecionada, que aceitou o desafio de estar fiscalizando o Ministério da Economia, a meu ver, o principal ministério que mais precisa de fiscalização desse governo, por isso tem alguém aí à altura para desempenhar essa função. Lembrando que a gente tem aí 27 parlamentares, 22 deputados, mais 5 senadores, incluindo ex-ministros, pessoas que conhecem profundamente suas áreas, para fiscalizar cada ministério. O objetivo de tudo isso é servir vocês, é colocar vocês no centro da nossa atividade, para que o serviço público possa chegar com mais qualidade, com mais integridade, sem desvio de dinheiro público, sem competência, a vocês, cidadãos brasileiros. Maravilha. Obrigado, doutor. Show. Valeu. Obrigado.